Música 10 horas e 51 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade E você que tá aí do outro lado tá contando em fazer aquela foto e manter aquele contato conosco Um ótimo dia pra todo mundo que tá na região metropolitana Um bom dia pra todo mundo que tá aqui na capital Zona Leste, Norte, Sul, Centro Sul, Centro Oeste, Zona Oeste Muito obrigada pela audiência Amanhã é dia de debate aqui na nossa TV em Tempo O programa amanhã tem um horário especial Começa às 11h30 que vai até 1h30 da tarde E é amanhã que você vai ouvir aqui na TV em Tempo quais são as propostas, os argumentos O que é que os nossos candidatos a governo do estado tem pra oferecer pra população E antes de mais nada é uma oportunidade que você tem de conhecer De saber o que esses candidatos querem De saber qual é a intenção desses candidatos O debate começa amanhã em primeira fase E a segunda fase vai ser no dia 28 de agosto Com geração de emprego e renda Amanhã a gente fala de segurança pública Olha aí TV em Tempo eleições 2018 Dias 24 e 28 de agosto a TV em Tempo realiza um debate inovador A apresentadora Márcia Lasmar vai receber Amazonino Mendes Berg da UGT, Davi Almeida, Omar Aziz, Wilson Lima, Lúcia Antony Para debaterem sobre os temas segurança pública e geração de emprego e renda Não perca 24 e 28 aqui na TV em Tempo No programa agora a partir das 11h30 da manhã É hora de conhecer as propostas e planos de governo dos candidatos TV em Tempo eleições 2018 Vamos lá, são 10h53 Vamos embora trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje Você que está acompanhando a gente Vamos trazer notícias de polícia E vamos trazer a situação de Caapiranga Hoje o programa da comunidade acompanha junto com você Toda a confusão que aconteceu lá em Caapiranga A nossa equipe de reportagem está lá nesse momento E daqui a pouco a gente vai trazer as últimas informações A gente está acompanhando agora imagens de toda a situação que houve lá em Caapiranga Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morta Tudo isso por causa do desaparecimento de uma outra pessoa que havia sido assassinada E a gente acabou vendo aí mais uma vez a população revoltada Essa mulher supostamente confessou a responsabilidade pelo homicídio desse homem Que você está acompanhando as imagens A Marquilze Pereira vai entrar agora por telefone Saiu cedinho aqui da TV em Tempo Foi para Manacapuru e está indo para Caapiranga Nesse momento ela está no porto de Manacapuru Para poder pegar um barco para ir a Caapiranga Marquilze, me ouve? Ouço, Marcia, muito bom dia Marcia, bom dia a você que assiste o programa agora Nós estamos em Manacapuru Nós chegamos aqui e fomos direto para o Hospital do Município A movimentação no hospital é muito grande Uma equipe de assistentes sociais de Caapiranga Veio acompanhando os familiares das vítimas E também os familiares do senhor, né? Que acabou morrendo nessa história toda Nós conversamos com o irmão dele, o seu Paulo Pereira Que é irmão do seu Carlos Paulo Lima Pereira Muito abalado com tudo Ele contou como tudo aconteceu Disse que o irmão estava voltando do trabalho E aí parou, curioso, para ver a confusão E acabou sendo baleado nas costas, Marcia E a situação é muito complicada As equipes de enfermeiros e médicos do Hospital de Manacapuru Tiveram um trabalho muito grande durante a noite toda Que se organizaram pela madrugada E o que a gente pode perceber aqui é que os pacientes atendidos E que não estavam com situação grave já foram liberados São pelo menos quatro E outras vítimas acabaram sendo encaminhadas para Manaus Um deles, uma das vítimas, tem estado mais grave O que a gente pode perceber, além disso, é que existe todo um trabalho da polícia A polícia está no hospital, a polícia está indo para a Capiganga Mas a população precisa muito entender, né As investigações são feitas para apurar o que de fato aconteceu Sabe que houve uma revolta por conta da transferência do casal Que havia sido preso, suspeito de homicídio E o que nós pudemos perceber aqui é que o clima é muito tenso Está todo mundo muito tenso e muito assustado com o que aconteceu Que abalou o Manacapuru também Nós conseguimos pegar ainda a saída do carro do Instituto Médico Legal Que veio de Manaus para a remoção do corpo do Carlos Paulo e de Lima Pereira E agora, Marcos, a gente está indo à Capiganga A polícia também mandou o reforço Há uma orientação da Secretaria de Segurança Pública Para que as investigações sejam vigorosas E aí a gente vai acompanhar esse trabalho que está sendo feito Agora, o acesso para a Capiganga é feito de lancha, né Não é feito de carro E a viagem dura em média 2 horas e 10 minutos E é mais ou menos esse tempo que a gente deve levar para chegar até lá Então todos os detalhes e novidades sobre esse caso A gente mostra na nossa programação, nos nossos telejornais Eu volto com você, Márcia Muito obrigada, Marquinhos e Pereira Eu vou liberar a Marquinhos e Pereira Porque a lancha que ela vai levá-la, que vai levar a equipe Até Capiganga sai agora, às 11 horas da manhã A Marquinhos e Pereira está falando conosco Agora, nesse momento, lá de Manacapuru Ela que saiu cedinho aqui do nosso programa Cedinho da TV Em direção a Manacapuru Chegou em Manacapuru Toda a tensão de Capiranga Se estendeu a Manacapuru Como você muito bem ouviu Os feridos de Capiranga estão em Manacapuru Foram removidos para Manacapuru De onde também saiu o reforço efetivo policial Tanto militar quanto cível Para Capiranga Para que a situação em Capiranga fosse controlada A gente está aí vendo que lá no hospital de Manacapuru Algumas pessoas que estavam com o estado mais grave Foram encaminhadas aqui para a capital Aqui para Manaus Onde recebem todo o tratamento médico De que necessitam Para se recuperar De toda essa batalha Que Capiranga vem vivendo Desde ontem A tensão toda na cidade A Marquilze vai sentir Na hora que ela chegar lá Daqui a 2 horas e 10 minutos Ela deve estar entrando na lancha Nesse momento E a gente vai falar Nesse momento Com você que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade Nós vamos falar com uma moradora De Capiranga Que está na linha E que viu tudo isso Esteve lá nessa confusão toda Viu toda essa confusão Você viu aí que muitas pessoas Foram alvejadas com disparos Já que a população também estava armada Muitas pessoas estavam armadas Em meio a essa confusão toda E a moradora vai falar conosco agora Por telefone E dizer para a gente O que ela sentiu Nesse momento de tanta tensão Lá em Capiranga Alô Alô Que horas a confusão começou? A confusão começou por volta de 6, 5 horas 5 e meia 6 horas da tarde E como foi que tudo começou? A partir de que? A situação começou A partir do momento Em que a população não obteve resposta De onde estava O corpo do rapaz Que estava desaparecido A polícia chegou a prender Dois suspeitos Foi isso? Isso E parece que um dos suspeitos Confessou Uma moça Confessou Que realmente tinha sido Uma das pessoas envolvidas Na execução desse rapaz A informação que a população Tinha no momento Era de que Ela sabia onde estava o corpo Mas que ela só iria informar Se ela estivesse em um lugar seguro No caso Monazos Ou Monacapuru Essa foi a revolta Da população Porque eles queriam saber Onde estava o corpo E não passavam Informação Para eles E a partir daí Quem foi que começou A confusão toda? Eram familiares Do desaparecido Do morto? Como é que começou Tudo isso? Na verdade A confusão foi De uma forma Tão rápida Tão rápida Que eu não consigo Te identificar De como que partiu A revolta começou Quando a população Tentou invadir Eles não tacaram pedra Nesse momento Eles não tinham Armas de fogo Eles não tinham Espingarda A população tentou Invadir De forma Brusca Sem nenhuma arma A partir desse momento Os policiais Começaram a atirar Quando os policiais Começaram a atirar A população Começou a jogar pedras Pedras Palmas Delegacia Em nenhum momento A população Atirou Contra os policiais Mas então Não tinha ninguém Da população armado? Com arma de fogo E espingarda? Não O que a população Fez Foi atirar pedras Contra a delegacia Entendi Como está aparecendo Tinha vários curiosos No local Tinha criança Tinha pessoas Realmente de bem E eles não se preocuparam É a única via Da cidade É essa É uma via de mão Única Não tinha Por onde a população Passar Nesse exato momento Eles começaram a atirar E não era bala de borracha Não era Eles não estavam Atirando Para cima Era o horário Em que as pessoas Estavam saindo Da escola Estavam saindo Do seu trabalho Eles não tiveram Cuidado Com que eles Poderiam atirar Em alguém Ou se eles Poderiam Realmente levar Alvo Como aconteceu Um rapaz De família Que deixou uma esposa Deixou duas crianças Foi morto Por conta disso O município É pequeno Ele tem pouco Mais de 12 mil Habitantes Agora Como que se encontra As pessoas Nesse momento Estão apavoradas Não conseguem Sair de casa Não vão para o trabalho Ficou um fluente Fortal no município Está todo mundo As escolas Estão vazias Não estão indo Para a aula A situação Que no momento Do município É apavorante Mandaram mais de 40 policiais Do município Como se a população Fosse bandido Por conta de uma Pessoa Que já tem vários Homicídios Na costa Aonde é que fica A responsabilidade Da polícia Que é para proteger Essas pessoas Quem vai ser Ocupado agora Pela morte De rapaz A população Que se revoltou Nós vamos Ocupados Por conta disso São pessoas Cansadas De sofrimento De injustiça Porque não é O primeiro caso Não é a primeira vez Que acontece Um caso Desse no município Que os culpados Ficam impunes É revoltante Saber que um município Tão pequeno Passa por essa situação No nosso estado É revoltante Saber Que todo mundo Aqui se conhece Que todo mundo São parentes É revoltante Saber que tem pessoas Nesse momento Sofrendo Porque um policial Atirou E matou Um pai de família Tem Infelizmente Tem outras áreas Da comunicação Colocando culpa Na população Que era traficante Que era vândalo Eu faço um clamor Que venham A curar o caso Que venham ver Como foi a situação E não ficam Propagando Verdade Porque a população Nesse momento Está sofrendo Enquanto a isso Está sofrendo De ver A injustiça Que está sendo publicada Nas mídias Eu entendo Agora me diga uma coisa Com que intenção Você acha Que a população Queria invadir A delegacia Por busca de resposta Por busca de resposta Por uma Uma resposta concreta Para saber O que estava O corpo do rapaz Se a moça Que estava lá dentro Alegava que sabia Por qual motivo Ela não dizia Onde é que estava O corpo Essa foi a revolta Da população Eles queriam Uma resposta Eles estavam Aguardando Por isso Desde Na segunda-feira Que eles estavam Aguardando Uma resposta Você sabe me dizer Quem eram as pessoas Que estavam dentro Da delegacia Dentro da delegacia Estava o delegado O investigador E Polícia Da polícia Civil Que já tinham pedido Repostos E da polícia militar E você conhece Quem eram os dois Que supostamente Estão envolvidos Na morte desse rapaz Que ninguém sabe ainda Onde está o corpo Conheço a pessoa Essa pessoa Ela já vinha fazendo Qual das duas No município A menina Todo mundo comentava A respeito dela Ah sim Você está falando Da mulher Porque tem um homem E uma mulher Você está falando Da mulher Ela já era envolvida Com outros casos Sim Ela já teve Se vocês pesquisarem A ficha criminal dela Ela tem vários homicídios Na costa Ela já foi Ela vivia Já pagou A sentença E estava aqui No município Afavorando as pessoas Dominando o tráfico Ameaçando pessoas Por que não tomaram Uma providência antes? Esperaram acontecer isso? A população se revoltar? Então você está dizendo Aqui só para a gente Confirmar A moradora A gente está conversando Nesse momento Com uma moradora De Capiranga Que está dizendo Como a situação Está nesse momento A moradora já informou Que atualmente Tem um voto De 40 policiais Na cidade E segundo ela E só para você Confirmar aqui Para a gente A população Se revoltou Porque soube Lá do lado de fora Que a mulher Que tinha sido presa A acusada De ter matado o rapaz Não queria dizer Onde estava o corpo Foi por esse motivo Que tudo começou Exatamente A população Só queria saber Onde estava o corpo Que ela alegava Que só ia dizer Quando estivesse Em um lugar seguro Manaus Ou em Manacacuru Ele só queria Saber onde estava o corpo Você conhecia Esse rapaz Que morreu Que foi assassinado Todos conheciam Aqui no município E ele era envolvido Com algum tipo De crime ou não Ele não tem Nenhum problema Ele já teve Passagem Na polícia Por tráfico de drogas Entendi E essa moça Também tem envolvimento Na polícia Por tráfico de drogas E homicídios Sim também Ela deve ter Uns 12 homicídios Na costa Por conta do tráfico De drogas E o outro homem Que também foi preso Junto com ela O outro rapaz Eu não sei Informação Quanto a ele A população Não sabe Informação Desse outro rapaz A população Só está indignada Por conta Dessa mulher Ela está lá Ela está lá ainda Nesse momento Está em Capiranga Até ontem À noite De madrugada Ela estava Na delegacia Eu nesse momento Não sei informar Se ela já saiu Do município Ela chegou Você soube Mas de acordo Com alguns grupos Do whatsapp Que as pessoas Estão se informando É que ela já saiu Do município Ah sim Então já tomaram A providência De retirá-la De lá Do município Toda a vestida De polícia Isso Os delegados Levaram ela Os policiais E ela chegou A assumir Então que ela Era a autora Da morte Desse homem Que está desaparecido Isso Segundo informações Que vocês obtivem Era essa a informação Que a população tinha Que ela sabia Onde estava o corpo Porém só ia falar Quando estivesse Em um lugar seguro Esse foi o motivo Da revolta Da população Eles queriam Uma resposta Era apenas isso Mas você não acha Que essa resposta Poderia ter vindo Se a população Tivesse tirado A mulher de lá Se a população Só queria saber O corpo Tirava a mulher Informal Onde estava o corpo E aí a população Ia ter a resposta Que queria Qual a necessidade De levar ela Para um outro lugar Para falar Onde estava o corpo Se aqui no município Onde aconteceu Ela não disse Quem garante Que onde ela estivesse Ela iria falar Ela não iria falar Tá ok Muito obrigada Ela não vai Na verdade Muito obrigada Pela sua participação Muito obrigada Por ter aceitado Conversar conosco Fala com a nossa produção Você que esteve Do outro lado Acompanhando O nosso programa Da comunidade A gente acabou De conversar Com uma moradora De Capiranga Que gentilmente Conversou conosco Explicando o que foi Que aconteceu lá Ela que estava Presenciou Viu toda a confusão Que aconteceu ontem Em Capiranga Ela disse que começou Por volta de 6 horas da tarde Quando a população Soube Que a polícia Havia prendido Duas pessoas Suspeitas da morte Do homem Que estava desaparecido E que essas pessoas Se negavam a dizer O local do corpo A menos que elas fossem Retiradas de Capiranga E aí segundo a moradora A população Ficou indignada Por falta da resposta Do paradeiro Do corpo Da vítima Do homem Que foi assassinado Por essa mulher Conforme a moradora Informou Esse homem parece Que já tinha Algum envolvimento Anterior Com o tráfico De drogas Bem como A mulher Que supostamente Disse Que disse em depoimento Que teria sido Autora da execução Desse homem Essa que você está Vendo aí na imagem Acaba de ver aqui Na foto Essa é a vítima Que por enquanto O corpo ainda está Desaparecido E por causa disso A população Se revelou Nós já conversamos Com o Marquinhos Pereira Marquinhos Pereira Nesse momento Está indo para a Capiranga E outras informações Em Capiranga Você vai obter No nosso jornal Em tempo Mas ainda nessa edição A gente traz Outros detalhes Dessa história Mais uma vez O município do interior Do estado Se torna um caos Vira um caos Por falta da segurança Daqui a pouco a gente volta Dessa história Mais uma vez O município O município do interior Do estado Do estado